Parece que nem todas as polêmicas e tretas do mundo vão ensinar a EA Games a trabalhar. Parece que eles estão realmente compromissados a ferrar toda a imagem pública deles. Porque agora, né, eles realmente não param de mentir, estão mentindo até no Anthem pra gente. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, hoje eu tô aqui com o White, e a gente vai explicar pra vocês esse esquema de microtransação do Anthem, que claramente vai ter, mas que a EA tá tentando mentir na nossa cara, cara. É ridículo, né, cara? Então, a gente tava aqui vendo as declarações e explicações sobre o sistema de microtransação, e vocês sabem que a nossa postura aqui na Central é clara. Desde que a microtransação seja apenas cosmética, vamos dar um exemplo aí, Fortnite, Overwatch, tipo, não tem nenhuma mudança na gameplay de fato, não te dá nenhuma vantagem, a gente acha que é opcional, é ok. Se a pessoa quiser comprar, ela compra, apesar de não concordar muito em jogos pagos com isso. Mas é ok, né, Lionel? Sim. Tipo, tranquilo. O problema é quando essa microtransação, como, por exemplo, no próprio jogo da EA que aconteceu, que é o Battlefront, ou no Need for Speed, onde pra você desbloquear um pneu novo, você tinha que rodar uma loot box. Ou, se você quisesse jogar com um personagem diferente, você tinha no Star Wars, por exemplo, você tinha que comprar aquele personagem, ou ficar jogando por milhões de horas pra conseguir. E agora, então, a gente vai explicar pra vocês como funciona todo esse sistema de microtransações do Anthem, que vai lançar mês que vem, que é um jogo super promissor, eu tô bem ansioso pra pegar ele mesmo e testar, mas, depois de ler isso aqui, a microtransação do jogo me deixou meio decepcionado. Então, olha só, como a gente já sabia, Anthem claramente vai ter microtransação, é padrão da EA, né, parece que já vem escrito lá na capa que vai ter microtransação, porque a gente já sabe, já que é da EA. E a própria BioWare, a desenvolvedora do Anthem, foi a público e explicou pra gente como que vai funcionar o sistema de microtransações. O engraçado é que eles já deixam bem claro que as microtransações no Anthem vão ser utilizadas apenas pra destravar opções cosméticas pro seu personagem e um sistema que envolve moedas premiums, né, que são os Shards. Então, eles já querem passar aquela imagem de, não, é só cosmético, não vai ser nada demais, mas tem pegadinha. Olha só, de acordo com informações dos próprios desenvolvedores, eles não querem dividir a comunidade. O que acontece? Em games anteriores da EA, como, por exemplo, Battlefield, você tinha situações em que o jogo tinha várias DLCs pagas e só jogava a DLC quem comprou a DLC. Então, se você comprava, por exemplo, o Battlefield 4, você só ia jogar com a galera do Battlefield 4. E a galera que tem o Battlefield 4 DLC 1 vai poder jogar somente com a galera que tem Battlefield 4 DLC 1. Vocês conseguem perceber que a comunidade fica dividida em várias DLCzinhas? Vocês têm micro comunidades que jogam aquilo lá e no final você não tem um game famoso. Você tem pequenas DLCs que estão ganhando dinheiro. Isso matava os games onlines da EA. E aí agora a Bioware quer afirmar que ela não quer fazer isso com o Anthem. Logo, eles vão estar oferecendo a compra de conteúdos de história, mas só que não haverá nenhuma novidade que será recita a quem pagar por DLC. Vocês estão conseguindo entender a pegadinha que eles estão fazendo aqui, cara? Eles basicamente estão falando que vai ser tudo cosmético, que eles não vão dividir o público. Eles estão fazendo o mundo perfeito de Anthem, né? É o que todo mundo quer ouvir. Só que daí chega a mentira, né? A mentira sempre aparece. E olha isso, velho. Olha só, entre as novidades que o game deve ter, vai ter novas missões, fortalezas, histórias. Aquela coisa que os games estão fazendo atualmente. E aí eles falam, não, não, é só cosmético, é só skinzinha. Mas olha só, eles afirmam que no futuro, a moeda premium do jogo também vai ser usada para destravar novas javelins. Galera, as javelins são as armaduras. São tipo personagens, são tipo classes no Anthem. Você tem noção que eles vão estar travando personagens e classes inteiras atrás de moedas pagas? Essas armaduras são a forma central de gameplay do jogo. É literalmente o núcleo do Anthem. E aí a Bioware vira e fala que as novas opções que podem ser adicionadas vão oferecer apenas novos estilos de jogo. E isso não é algo que será totalmente necessário para experimentar o conteúdo do RPG. Ou seja, eles estão deixando classes inteiras atrás de microtransação e eles viram e falam para o público. Não, mas isso é só um estilo de jogo. Isso não vai ser necessário para você experimentar todo o Anthem. É claro que vai ser, cara. Você está de zoeira com isso? Que mentira é essa na frente do consumidor, cara? Isso é revoltante! Eu vou dar até um exemplo. Você está jogando um RPG da vida. E o RPG tem o arqueiro, tem o mago e tem o cavaleiro. O jogo é liberado no lançamento com o cavaleiro e com o arqueiro, certo? Você pode jogar com qualquer um dos dois, Lion. Mas o mago vai vir por DLC. Mas você não precisa do mago para poder jogar o game. Não, como assim, gente? Como que você vai me dizer que deixar uma classe inteira de personagens, né? Tipo, um estilo inteiro de modo de jogo atrás de microtransação e você vai me falar que isso não te interrompe de experimentar todo o RPG? Você está de brincadeira, velho. Você está de brincadeira. Você está me chamando de trouxa. Você está olhando na minha cara e querendo me chamar de trouxa. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês não têm o mínimo de vergonha na cara de tratar o consumidor de vocês com respeito? Porra, se você quer vender isso daí por microtransação, vende, mas tem o culhão, tem as bolas de falar, ó, é dele e você paga. Você vai ter que pagar por isso. Agora não me venha falar que isso daqui é pago e falar que isso não vai alterar a gameplay, você não precisa disso para experimentar. Você precisa disso, cara. É uma classe básica. O Anthem só é o Anthem porque você pode jogar com as armaduras, cara. Mas que porra é essa que vocês têm na cabeça, EA? Qual é o problema de vocês, mano? Sabe o que é engraçado? É que eles vão lançar as classes iniciais, né? Tem aquela classe que é mais tanque, né? Tem a classe que é mais ágil, tem o cara que fica se teletransportando. Então, tipo, se o cara lança um novo personagem que utiliza, sei lá, várias habilidades de fogo, ela é uma Javelin diferente. Sim. Vai mudar a gameplay. Sim. Se eu comprei o jogo e eu quero jogar com um personagem de fogo, eu não tenho. Eu vou ter que pagar por isso. Então, sim, eu não vou estar experimentando o conteúdo central do jogo. Porque vocês estão lançando um herói depois, uma Javelin diferente depois. Eu tô falando herói porque parece o Homem de Ferro essas porra aí. Sim, parece. Aí, tipo assim, e tem outro problema nisso, que vem de outros jogos também nessa questão de DLC. Por que que eles estão segurando classes, sendo que eles poderiam lançar todas com o jogo? Entendeu? Parece que hoje em dia os desenvolvedores, eles fazem o jogo picotado. Sim. Que nem foi Final Fantasy XV. Final Fantasy XV foi picotado pra ter várias DLCs, sendo que eles poderiam ter lançado tudo junto. Shadow of the Tomb Raider foi picotado. Tipo, antes do lançamento já tinha a data de lançamento das DLCs. Tipo, como assim? Se já tá pronto, por que não lança junto? É ridículo. Entendeu? Eles querem cada centavinho disponível, cara. Isso é escroto. Por que que já não lança com a Javelin, cara? Os caras nem lançaram e já tem o plano de lançar a DLC a paga lá no futuro. Isso daqui é simplesmente ridículo. Isso é muita falta de respeito com a gente, sabe? E eles viriam falar que, não, é só a utilizada pra destravar a opção cosmética. Não vai mexer na gameplay. Mano, vocês param de chamar a gente de trouxa, velho. Vocês param de chamar a gente de trouxa. Na moral. Já passou da hora do consumidor acordar e não ficar dando dinheiro pra essas coisas, cara. Sabe? Não ficar investindo nessas microtransição, cara. Pelo amor de Deus, quando você gasta dinheiro com isso, você tá falando Oi, eu sou trouxa e eu quero mais disso, valeu? Eu quero mais essa porcaria. Então se você não quer, velho, não faça por onde? Não gaste dinheiro com essa palhaçada. Não faça essas empresas continuarem utilizando esses serviços porcos e nojentos pra ganhar mais dinheiro em cima da gente, cara. É por causa desses motivos que a gente tem tanto problema em 2018, 2019 com games. Por isso que o mercado tá falindo, cara. Por causa desse sistema escroto, cara. É difícil. É verdade. É difícil. A gente fez esse vídeo aqui meio pistola mesmo, porque assim, isso aqui é patético. A gente viu e não tem como segurar. Aqui na central, uma coisa que você sempre vai ter de mim, White e do Lion, é a verdade. Então a gente nunca vai mentir sobre a nossa opinião aqui. Eu não vou falar bem de uma coisa só porque uma empresa tá me pagando ou porque a galera toda tá falando bem, eu vou falar bem também pra ir na onda. Então assim, se a gente ver que tem uma coisa errada e a gente não concorda, a gente vai falar. Então se você gosta de sinceridade sobre a indústria dos games, é aqui na central que você tem que assistir os vídeos. É, mano, porque a gente vai falar mesmo. Já deu disso, velho. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. O que vocês acharam dessa mentira, desse tapa na cara do consumidor querendo mentir pra gente? O que vocês acharam dessas microtransações no Anthem? Cara, eu fico muito decepcionado, velho. Ele chamando a gente burro e falando que é só cosmético e lançando, tipo, débil impaga. Mas enfim, deixa a sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal pra não perder os nossos vídeos futuros. E clique no sininho de notificações pra não perder as próximas novidades aqui da central, beleza? Galera, quem falou que vocês foram lá em White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Até mais. Que decepção. Até mais.